O silêncio e o sentimento, sou o teu ego, eu sou o meu povo, teu rei, teu estado, teu rio e o estado. O silêncio e o sentimento, sou o teu ego, eu 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 sou o teu ego. O silêncio e o sentimento, sou o teu ego, eu 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 sou o teu ego Alguém, como a luz, este fantasia, me inclina a guia Eu sou o meu, sou o meu pai e o meu filho Sou aquele que te pegou Sou o meu, meu filho e o meu amigo Contigo, sei lá onde vou E onde me chiquei, sou Eu sou o meu pai e o meu filho Sou o meu pai e o meu filho Eu sou o meu pai e o meu filho Sou a terra que se leva longe Eu sou o meu pai e o meu filho Eu sou o meu pai e o meu filho E onde me chiquei Eu sou o meu pai e o meu filho